Mas você ouviu os adultos? As montanhas fumegantes são perigosas. Polícia! Eu assustei você, Petrúcio. Ah, sim. Não, não, não. Como é que sabe o meu nome? Petrúcio, partiu meu coração. Você não reconhece o seu tio querido? Peterado! O que você está fazendo aqui? Migrando naturalmente, como os outros que estão no campo. Procurando corajosamente terras perdidas para encontrar um local mais hospitaleiro para chamar de lar. Mas não vai encontrar isso aqui não, viu? Não me diga, você deve ser a filha do velho trem chifres. Como é que você sabe? Digamos que há uma forte semelhança familiar. Ah, obrigada. Ah, e você deve ser... Littlefoot. Ele e eu somos amigos. Saura, Patasaura e Spike também são. Sim, sim. Mas este é quem alega ter visto uma pedra de fogo gelado. Tô vendo que não acredita em mim também. Não, meu querido. Eu acredito inteiramente em você. Eu sei como os adultos são teimosos. Foi por isso que eu deixei a manada, sabe? Eles simplesmente não tinham visão. Ah, mas eu acredito no Littlefoot. Acredita? Você não disse que isso era assombroso? Ótimo! Então todos concordamos. Mas a única maneira de convencer todos os outros é, como você disse, encontrando essa pedra. Eu não falei sério. Eu só tava pensando alto. Enfim, nós... Nós tínhamos que ir pra casa, não tínhamos? Ah, é? Os nossos pais vão ficar preocupados. Então, não queremos que ninguém fique preocupado. Queremos? Não, não. Eles podem pensar que aconteceu alguma coisa horrível com vocês. Quem são eles? Rinkles e Sierra, não liguem pra eles. Eles só estão cansados de nossa longa viagem e não pensam claramente. Ah, tá bem. Quer dizer, agora temos que ir. Oh, tudo bem. Eu fico aqui com o tio Pteran. Ô, Petrúcio, já está na hora de ir embora. Vejo você mais tarde. É claro. Vá com eles. Ah, e se mudarem de ideia quanto a irem atrás dessa pedra, ficaria feliz em ajudar. Até logo. Você entortou meu bico. Então, na próxima vez, fique calado. Mas por quê? Esses pirralhos não acreditaram em nada. Eu digo que devemos procurar essa coisa de fogo gelado sozinhos. Eu repito, senhor Sierra. Nós não sabemos onde a pedra caiu. Então, por que não fazemos o pescoçudo nos dizer onde é que ela está? Se não... Senhor Inclus, se ameaçar os jovens, vai deixar os mais velhos em alerta. Eles vigiarão todos os nossos movimentos e nossa causa estará perdida. Será que é isso o que o senhor quer? Não, 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 é claro que não, é claro que não, 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 não. É, portanto, devemos ficar calados e ser pacientes. O jovem Littlefoot falará e... Quando ele falar... A pedra de fogo gelado será minha. Eu segui em frente. O dente afiado ganhou de mim o bafo fétido dele em minha cauda. Suas garras se abriram, pois os dentes em mim estavam prestes a me engolir por inteiro. Terano, está na hora das crianças tirarem uma soneca. Claro que sim. Vão. Tudo bem, tchau. Foi legal, não foi? É, eu quero ser igual pterano quando eu crescer. Eu também, vou ser igualzinho a ele. Escutem sua mãe e comportem-se todos. É isso mesmo. Venha logo, Petrúcio. Ô, Petrúcio, posso falar com você? Pode sim, tio. Puxa, você tem uma vida emocionante. É um grande elogio vindo de você. Eu soube que você também é um aventureiro e tanto. Uh, pode ter certeza. Eu sou muito corajoso. Petrúcio, cadê você? Pois bem, de um aventureiro para outro. Talvez você possa me fazer um pequenino favor inofensivo. Ah, eles são tão maus. Calma, calma, Petrúcio. Venha com o querido tio pterano. Conte-me tudo, tudo. Eu não consigo dormir, Spike. Eu não fui só. Não! Não, não estou com fome. Eu estou preocupada com o Petrusso. Amigos não devem fazer amigos se sentirem mal. Não, não, não. Vou procurar o Petrusso. Eu vou deixar as coisas de um jeito melhor. Que erra. Sossega, está bem? Sossegar por quê? O que nós estamos esperando? Nós já podíamos estar quase nas montanhas fumegantes. Sim, com metade do grande vale no nosso encalço. Por que eles iriam atrás de nós? Os jovens contaram aos pais deles que me viram. Se saímos das pressas, eles podem pensar que não tramamos nada de bom. Não tramamos nada de bom? Não, eu trabalho para o bem supremo. Meu propósito é nobre. Eles jamais compreenderiam. Mas em breve, eu provarei que estou certo. Até lá devemos ter cuidado. Partiremos com os outros viajantes assim que o grande círculo da noite começar a encolher. E aí nós procuraremos a pedra de fogo gelado, não é? É. E eu ocuparei meu lugar de direito como líder da manada. E eu dominarei as terras mais bonitas e mais férteis do mundo. O grande vale. Oh, não, não, não. Eu tenho que contar para o Little Food. Meio tarde para passear, não. O que foi isso? Nós temos aqui uma pequena espira. Bem, isso me obriga a fazer uma pequena mudança em nosso plano de voo. E põe no chão. Bota a saura. Eu não sou voadora. O que está vendo? Quem gritou? Socorro! Estamos atacados. Fujam. Estamos atacados. Vamos sair daqui. Vamos. Estamos atacados. Vamos sair daqui. Fujam. 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 Socorro! Socorro! Aonde ela está indo? Para onde o seu tio e os outros voadores a levarem. Está errado. O pterano nunca faria... Não, Patrúcio. É verdade. É o pterano. Não. Olha por onde voa. Você pensa que é fácil, é? Então tenta carregar ela aqui. Pare. Tio, mande o voador malvado soltar a patação. Patrúcio, avise aos outros. Para não nos seguirem e não faremos mal à nadadora. Mas eu não entendo por que fez isso. Isso não é da sua conta, insetinho. Agora se volta. Patrúcio. Se tem uma coisa que eu não tolero, é violência. Então por que bateu em mim? Aliás, tem duas. Violência e perguntas imbecil. Não. 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 Tchau!